Soluções em alumínio que transformam vidas. Esse é o propósito que nos inspira a produzir um alumínio melhor, para um mundo melhor. Com ativos localizados no principal polo consumidor de alumínio do Brasil, somos a única empresa do setor no país a atuar de forma integrada e sustentável em toda a cadeia de produção. Temos a sustentabilidade e a inovação como centro da nossa estratégia. E assumimos o protagonismo na produção de alumínio de baixo carbono, a partir da geração de energia renovável. Criamos parcerias valiosas com os nossos clientes, fornecedores, comunidades e parceiros de negócio. Pensamos diferente todos os dias, desenvolvendo novas alternativas para os desafios de hoje, transformando realidades e construindo um mundo de novas possibilidades. Sabemos que nossas ações podem gerar grandes impactos positivos. É por isso que reconhecemos que o nosso propósito vai além da CBA. Queremos inspirar um mundo cada vez melhor e mais sustentável. Porque para nós só faz sentido se formos juntos. CBA. Soluções em alumínio que transformam vidas.